E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like, obrigado a tu de coração pelo apoio e pelo carinho Então bora lá rapaziada, reagir mais algumas batalhas e deixe nos comentários sugestões de temas aqui no canal RimaSloHD, tamo junto, bora lá rapaziada Boa, boa Nossa, sub-inspirado hein O magrão também tem inspirado Boa Boa Não tem ideia, não tem métrica nem flow, mas o personagem lá pro Chico Anísio Show, aê Nossa Fique rimar bem, tomou um pau, aqui é MC de freestyle, vai pro Zorra Total Nossa, essa batalha foi boa demais, mano Boa 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 Nossa, construção absurda do Brenos, mano. O Breno está no auge, mano. O Breno está no auge dele, mano. Boa, boa, Zed. E da hora o seu argumento de época de Salvador e Kant. Ele falou que eu não bati nele. Sem maldade vai se fuder. Como que eu não te bati? Essa pancada lírica, você explica com o quê? Pancada lírica, você é louco. 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 Eu explico como, isso aqui é a resposta. É a base de volta, essa é a lógica. Vem comigo, eu sou posicionista. Você toca a palavra, eu entendo direito de resposta. Esse é meu contrato mesmo. É, é o contrato mesmo. Nesse momento eu vou impactar. Por isso que eu jogo palavras ao dentro. Já que a plateia é formada por a batalha. Nossa, mano. Essa batalha foi insana, mano. Você falou que ia ser dois a zero. É por isso mesmo que hoje eu corto suas asas. Contou a primeira mentira do dia. Eu falei verdade, tô com bônus na casa. Tem os mano da banca que se odeia. Que você sente inveja, que tão voando alto. O Itachi é o amaterazo. Você não cola junto porque ama terraço. Tô cagando pra você, meu mano. Vai vendo que esse é meu plano. Você é o Itachi. Pra dormir, ganhar, invocar, armadura e chamar o Suzano. O que vai ver no meu mano? Como é que agora no freestyle eu sou o Tren. Já bate no Zen, já bate no Alves. Lá no DF, eu com o São C, é quem? Eu sou o Gomes. Eu sou o Gomes. Que rime, que mantém a disciplina. Eu sou o Gomes. Que você não conhece, mas entende o nível de rima. Eu sou o Gomes. Eu sou o Gomes. É por isso que eu vou além. Lá eu sou o menor que vai vencer na vida. Sem invejar ninguém. Boa, boa, boa. Brabo. Só que pra salvar a vida de alguém, eu preciso dar vivo, parceiro. A vida não tem, não tem que ser. A vida não tem DTC, meu mano. Pra me saber que agora no freestyle fica puto. É, realmente não tem DTC, mas eu vou te matar e vai ter que chamar o cabuto. Porque vai vendo como é que agora no freestyle, meu mano, eu sabe? Você é muito brabo, a cara só tentou falar do Orochi. Só vai ganhar se ninguém estiver na nave. E a cara de palmas, pro terceiro round. Palmas pro terceiro round. Palmas pro terceiro. Palmas pro terceiro. E pra te dar umrière. Pra me tomar banho, vai então. Você não entendeu, parceiro? Por isso que você me erra. Não adianta mandar um salve, isso ainda tá em meio à guerra. Eu não tô em meio à guerra, mano. Calme, eu vou falar. Tu falou que ia me tu, no garção que ia me matar. Só que não importa Aqui é sem ladainha Mas acaba na história Difícil a fazer melhor que a minha Nossa Chamuel maçã, né? Chamuel Nossa Nuri inspirado Nuri, mano E aí Isso é louco, chão. Isso é louco, mano. Chamou eu amassou demais. e é só foi brabo demais mano esse cara veio me sendo louco você tá ligado que eu te mando embora falo aqui no palco que eu era fiote que eu falei que o karma te cobrou na hora e agora eu vou falando como que vai ficar sem maldade que eu sou cria que me tira tem perna porque eu sei que lá tem cabelo longo eu não sabia já começa com o fatality do prado boa boa o que você fez agora tá ligado parceiro que o prado te acaba fez o mesmo ataque que eu fiz pra você só que você adicionou duas palavras vamos fazer o seguinte sem maldade isso consome é fácil você copiar minha rima já que já fez isso com a lenta do nome eu não vou se torna oito vezes mais essa sua vida aqui em gatilha você é que nem adoração mas o meu brinquedo não pega na fila o fatality absurda mano eu não tô de brincadeira eu tô na rima certeira aqui não tem mágoa é a pistolinha de água que eu que serve pra sujeira eu gostei muito dessa batalha mano gostei muito dessa batalha então rapaziada separei essas batalhas aqui para vocês aqui a gente reage junto espero que tenham gostado do vídeo obrigado a todos que assistiram até aqui o final deixar o like se inscreveram no canal ativar o sininho e também deixou deixou sugestões de temas aqui nos comentários deixe sugestões de temas aqui nos comentários obrigado a todos vocês pelo apoio pelo carinho tamo junto é nóis falou obrigado eu 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 Obrigado.